A vida pessoal parece que é bem complicada. Você já conversou antes? Ah, eu queria ouvir a câmera. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Está tudo feliz Boa 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? Puta merda, eu nem comprei arma. Tem muito fora, eu nem fiz. Não comprei arma, alguém tem mais de duas armas, nem salvado me dá uma. Não, não é? Não, não é? O que é isso? O que é isso? O outro está lá em cima, eu acho. O outro está lá em cima. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. First blood. Tchau. 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 First blood. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.